Olá pessoal, sejam bem-vindos. A aula de hoje vai ser esse clássico aqui pessoal. Oh, menino da porteira! Essa música é bonita demais, né? Um dos maiores clássicos do nosso sertanejo raiz, Boate Azul. Coloquei o tom da música em Lá menor e o solo cá em Ré menor pra tonalidade ficar mais baixa, porque essa música é muito alta, muito alta pra se cantar. Então, muita gente canta em Ré menor, outros cantam em Dó, outros cantam em Si. Aí eu coloquei em Lá menor pra ficar melhor, pra você aprender. Ok? É um solo muito simples, pessoal. Entendeu? Então o tom da música é Lá menor. Você vai começar a tocar, a fazer o solo em Ré menor. Você desliza da quarta corda e até a primeira. E você faz isso aqui, ó. Devagarinho, ó. Viu? Devagarinho. Da quarta corda pra baixo, em Ré menor. A palheta é pra baixo, tá vendo a palheta? Todas as batidas pra baixo, ó. Você faz três vezes, né? Ó. Viu? Esse dedo 1, na primeira casa, e a corda solta. Primeira solta. Primeira casa. Corda solta. Primeira casa. Corda solta. Então, se você desliza, quando você bater na primeira, na próxima, você já bate a corda solta. A Mi solta, ó. Ó os dedos que eu tô usando pra fazer o Ré menor, tá vendo? É o dedo 1. Na primeira corda, na primeira casa. Dedo 3, na segunda corda, na terceira casa. E o dedo 2, na terceira corda, na segunda casa. O Ré menor. Então, você vai fazer assim, deslizando da quarta corda pra baixo. Aí, você bate o sol inteirinho, dessa maneira, assim, ó. Tá vendo? O sol maior. Muita gente usa o sol aqui. Eu uso o sol aqui, ó. Com esse dedo aqui, tá vendo? Na segunda corda. E o dedo mendinho, na primeira corda, aqui embaixo. Tá vendo o formato, como é que fica? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Viu? Essa é a primeira parte do solo, devagarinho, ó. Aí, você bate o dó maior. Tá tônica pra baixo. Você vai fazer isso aqui, ó. E o dedo mendinho vai bater na segunda corda, na terceira casa, ó. Primeira solta. E o dedo mendinho na segunda corda, na terceira casa. Assim, ó. Três vezes, tá vendo? Basta na primeira. E na segunda. Só que a segunda tá aqui, na terceira casa. O dó, você continua. O acorde continua. Você não tira os outros dedos, não. Tipo da primeira aqui, ó. Tá vendo? O som continua soando aqui, tá vendo? O som da terceira e quarta corda e segunda. Mesmo eu tocando na primeira aqui, as outras cordas vão continuar soando. O som. Então, fica assim, ó. Sossegou. Bate o dó da tônica. Da tônica, que é a quinta corda, na terceira casa. Pra baixo, até a primeira. Aí, você vem aqui na segunda corda. No dedo mendinho. Na terceira casa. Você vai fazer isso aqui, ó. Três vezes você vai fazer. Um. Dois. Três. Viu? Devagarinho. Aí, você vai fazer o Fá aqui, ó. Isso aqui é um Fá com sétima maior. Você vai pegar... Esse dedo do dó vai continuar. Certo? Não sei se você vai mudar essa posição desse dedo aqui, ó. Que o dó tá aqui. Você coloca o dedo mendinho embaixo. Esse aqui, o dedo mendinho embaixo desse. Esse dedo... O dedo três na tônica de dó. O dedo quatro, que é o mendinho, na quarta corda. Embaixo dele, aqui na terceira casa. O dedo dois na terceira corda, na segunda casa. E o dedo um, na segunda corda, na primeira casa. E a primeira corda vai ficar solta. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá, ó. Ó. Viu? Batei uma vez só assim. Da tônica pra baixo. Aí, você vai colocar esse acorde aqui, ó. Que é o dedo um. Isso aqui é um Si meio diminuto. Você vai colocar o dedo um. Na nota... Na nota... Na corda Lá. Na segunda casa. Que é a Si. Nota Si. O dedo três. Esse dedo três aqui, ó. Na quarta corda, na terceira casa. O dedo dois. Na terceira corda, embaixo aqui, na mesma casa da nota Si. Na segunda casa, tá vendo? E o dedo mindinho, cá embaixo, na segunda corda. Aqui, ó. O formato do acorde é esse aqui, ó. Na segunda corda aqui, na terceira casa. Tá vendo o acorde de mic fica? Olha só. Parar um pouquinho aqui pra você prestar atenção. Esses dois dedos aqui, tá vendo? Dedo um e dedo dois. Agora, você vem aqui na quarta corda com o dedo três. E na segunda corda com o dedo mindinho. Você vai fazer assim, ó. Você vai descer. Depois do Fá, que você fez assim. Né? Você fez assim, né? Deu uma vez só. Você vai fazer a deslizada, essa nota, pra baixo também, ó. Faz assim, ó. Aí, você vai fazer três vezes assim, ó. Esse dedo um aqui vem pra cá. Pra segunda corda, na primeira casa, ó. Só que esses dois dedos aqui, eles vão ficar aqui, soando o som da nota, ó. Viu? Ficou soando, ó. Tá vendo? Você vai fazer assim, ó. Aí, vai pra Mi maior. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Três vezes. Três vezes. Três vezes. Mi. Dá uma só no Mi, assim, ó. O acorde completo. Dá a sexta corda pra baixo. Aí, você vem na segunda corda solta. E o dedo mindinho na terceira casa, na segunda. Viu? Como se fizer o Mi, assim, ó. Lá menor. Deu uma em Lá menor. Outra em Lá maior com sétimo. Pronto. Acabou o solo aí. É só você repetir duas vezes. Porque tem várias versões dessa música, né? Acho que foi uma das músicas mais gravadas em nosso país. Uma das, né? Então, começa assim. Devagarinho, vou fazer. Pra você, ó. Dó. Ó o acorde que eu tô colocando aqui, tá vendo? Presta atenção. Formação do acorde aqui, ó. Esse aqui é o Fá. Só que puxando da nota Dó. Que é o Fá maior com sétimo. Você só faz nele aqui. Você só faz uma vez assim, ó. Aí, você vê nesse acorde meio diminuto, que é o Si. Que eu já ensinei pra vocês. Só voltar lá no início, ó. Não esquece desses dedos que as notas ficam soando. Não tire. Você só vai tirar o dedo que você vai usar. O resto fica. Tipo assim, ó. Ó. A corda Si solta. Viu que é a sétima de Mi aqui, ó. Tá vendo? Que essa nota Ré aqui, ó. A sétima de Mi. Essa notinha aqui, dedo mindinho. Na terceira casa, na segunda corda. Você bateu o Mi uma vez. Aí você vem. Lá menor. Uma vez só. E Lá maior com sétima. Aí começa o solo novamente. Tchau, tchau, tchau. Música Ô menino, olha aí galera, esse é um clássico galera, esse é um verdadeiro clássico sertanejo raiz. Pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu joinha pessoal, que é muito importante para o crescimento do canal e a permanência do canal. Pessoal, ative o sininho para que eu aviso quando eu postar um vídeo, chegue para vocês pessoal. Pessoal, compartilhem para quem vocês quiserem, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos, para os seus amigos, para todos pessoal, para os seus pais, quem quiser aprender. Minhas aulas são práticas, não uso tablatura para que você possa trabalhar a audição. Se você viciar na tablatura, você não consegue tirar uma música de ouvido, então você vai ficar limitado, sempre dependendo da tablatura. Tá bom? Deus abençoe a todos. Aulas online no WhatsApp embaixo aí. Ok pessoal? Um abraço. Um abraço.